1º Livro dos Reis Capítulo 20 O rei Ben-Hadad da Síria reuniu todo o seu exército. E apoiado por 32 outros reis, com seus cavalos e carros, subiu e cercou a cidade de Samaria e atacou. Ele enviou alguns mensageiros, os quais entraram na cidade, e disseram a Acabe, rei de Israel. O rei Ben-Hadad exige que o senhor entregue a ele a sua prata e o seu ouro, as suas mulheres e os seus filhos mais fortes. Diga ao meu padrão, o rei Ben-Hadad, que eu concordo. Eu e tudo o que tenho, somos dele. Mais tarde, os mensageiros voltaram com outro recado do rei Ben-Hadad. Era o seguinte... Eu lhe mandei uma mensagem exigindo que você me entregasse a sua prata e o seu ouro, as suas mulheres e os seus filhos. No entanto, amanhã, a esta hora, eu vou mandar os meus servidores, e eles vão examinar o seu palácio e as casas dos seus servidores. Eles vão tirar tudo aquilo que acharem que tem valor. Então, o rei Acabe reuniu todas as autoridades do país e disse... Vocês estão vendo como esse homem está querendo nos arruinar? Ele mandou um recado exigindo que eu entregasse as minhas mulheres, os meus filhos, a minha prata e o meu ouro. E eu concordei. As autoridades e o povo responderam... Não dê atenção a ele! Não entregue nada! Então, Acabe respondeu aos mensageiros de Ben-Hadad... Digam ao meu patrão, o rei... Que eu concordo com tudo o que ele pediu na primeira vez. Porém, não posso concordar com o que ele está exigindo agora. Os mensageiros foram embora e entregaram essa resposta. Ben-Hadad tornou a mandar os mensageiros. Eles levaram a seguinte mensagem... Que os deuses me matem se eu não arrasar Samaria com um exército tão grande... Que se cada soldado levar dela um punhado de terra, a cidade vai desaparecer. O rei Acabe respondeu... Diga ao rei Ben-Hadad... Que um verdadeiro soldado se gaba depois de uma batalha... E não antes. Ben-Hadad recebeu a resposta de Acabe... Enquanto ele e os outros reis... Estavam bebendo nas suas barracas. Então deu ordem aos seus soldados para se aprontarem... A fim de atacar a cidade. E eles se colocaram em posição de batalha. Enquanto isso, um profeta foi falar com Acabe... Rei de Israel. E lhe disse... O Senhor Deus diz o seguinte... Você está vendo todo esse enorme exército? Pois hoje eu darei a vitória a você. E então você ficará sabendo que eu sou o Senhor. Quem vai comandar o ataque? O Senhor diz que os jovens ajudantes... Dos administradores dos distritos... É que devem fazer isso. Quem vai comandar a força principal? O Senhor. Ó rei. Então o rei... Mandou chamar os ajudantes dos administradores dos distritos... Que eram 232. Aí o rei convocou o exército israelita... Que tinha 7 mil homens. O ataque começou ao meio dia... Quando Ben-Hadad e os seus 32 aliados... Estavam se embebedando nas suas barracas. Os jovens ajudantes dos administradores avançaram primeiro. Alguns espiões mandados por Ben-Hadad... Contaram a ele que um grupo de soldados estava saindo de Samaria. Ele ordenou. Os ajudantes dos administradores atacaram primeiro. Seguidos pelo exército israelita. E cada um matou o homem contra quem lutava. Os cílios fugiram. E os israelitas os perseguiram. Mas Ben-Hadad escapou a cavalo... Junto com alguns soldados da cavalaria. O rei Acabe saiu... Tomou os cavalos e os carros de guerra... E derrotou completamente os cílios. Então o profeta foi falar com o rei Acabe e disse... Volte... Fortaleça o seu exército... E faça planos cuidadosos... Pois daqui a um ano... O rei da Síria vai atacar de novo. Os oficiais do rei Ben-Hadad disseram a ele... Os deuses dos israelitas... São deuses das montanhas. E foi por isso que os israelitas foram mais fortes do que nós. Mas se lutarmos contra eles em lugares planos... Seremos mais fortes do que eles. Portanto, faça o seguinte. Tire os 32 reis do comando... E ponha... Capitães no lugar deles. Depois... Forme um exército tão grande quanto aquele que o senhor perdeu. E com o mesmo número de cavalos e carros. Nós lutaremos contra os israelitas... Nos lugares planos. E certamente seremos mais fortes do que eles. O rei Ben-Hadad concordou... E seguiu o conselho deles. Um ano depois, ele convocou os seus soldados... E marchou com eles para a cidade de Afeca... A fim de atacar os israelitas. Estes haviam sido convocados... E tinham recebido mantimentos. Eles marcharam contra o exército de Ben-Hadad... E acamparam em dois grupos... De frente para os sírios. Os israelitas pareciam... Dois pequenos rebanhos de cabras... Comparados com os sírios... Que estavam espalhados por todo o campo. Um profeta foi falar com o rei Acabe... E disse... O que o senhor Deus diz é o seguinte... Os sírios dizem que eu sou um deus das montanhas... E não dos lugares planos. Por isso... Eu vou dar a você a vitória... Sobre o enorme exército sírio. E assim você e o seu povo... Ficarão sabendo que eu sou o senhor. Durante sete dias... Os sírios e os israelitas... Ficaram acampados de frente... Uns para os outros. No sétimo dia... Começou a batalha. E os israelitas num só dia... Mataram cem mil sírios. O resto fugiu... E entrou na cidade de Afeca. E as muralhas da cidade... Caíram em cima de vinte e sete mil deles. Ben Haddad também fugiu... E entrou na cidade. E se escondeu no quarto dos fundos de uma casa. Então seus oficiais lhe disseram... Nós ouvimos dizer... Que os reis israelitas são bondosos. Por isso... Vamos falar com o rei de Israel. Vestiremos roupas feitas de pano grosseiro... E amarraremos cordas no pescoço. Talvez assim... Ele não mate o senhor. Então eles amarraram... Roupas feitas de pano grosseiro... Na cintura e cordas no pescoço... E... Foram falar com a Cabe. Eles disseram... O seu escravo Ben Haddad... Pede que o senhor não mande matá-lo. Então ele ainda está vivo? Ele é como se fosse meu irmão. Os oficiais de Ben Haddad... Estavam esperando por um bom sinal. E quando a Cabe falou em... Irmão... Aproveitaram logo essa palavra e disseram... Sim senhor. Ben Haddad é seu irmão. Traga um Ben Haddad aqui para mim. Quando Ben Haddad chegou... A Cabe o convidou para subir no carro com ele. E Ben Haddad ele disse... Eu vou devolver a você... As cidades que meu pai tomou do seu. E... Além disso... Você poderá pôr um centro comercial em Damasco. Como meu pai fez na cidade de Samaria. Se fizermos esse acordo... Eu deixarei que você fique livre. Então a Cabe fez o acordo com ele... E o deixou ir embora. Por ordem do senhor Deus... Um homem do grupo de profetas... Pediu a um dos seus companheiros... Que lhe desse um soco. Mas o outro não quis bater nele. E por isso o profeta disse... Você desobedeceu a ordem do senhor. Por isso... Logo que você sair de perto de mim... Um leão vai matá-lo. E logo que um homem saiu... Um leão veio e o matou. Então aquele mesmo profeta... Foi falar com outro homem... E disse... É... Deu um soco em mim. E ele lhe deu um soco... E o feriu. Então o profeta enrolou um pano no rosto... Para se disfarçar... E foi ficar na beira do caminho... Esperando que o rei de Israel passasse por ali. Quando o rei ia passando... O profeta o chamou com um grito... Ei! Eu estava lutando na batalha... Quando um soldado me trouxe um inimigo... Que havia sido preso... E disse... Tome conta deste homem... Se ele escapar... Você pagará com a vida... Ou então pagará uma multa de... Trinta e cinco quilos de prata. Mas... Eu fiquei ocupado com outras coisas... E o homem escapou. O rei respondeu... Esse é seu castigo. Foi você mesmo quem deu a sentença. Aí o profeta arrancou depressa o pano do rosto... E o rei Acabe reconheceu... Que era um dos profetas. Então ele disse ao rei... Esta é a palavra de Deus... O Senhor... Você deixou que escapasse o homem... Que eu havia ordenado que fosse morto. Portanto... Você pagará isso com a vida... E o seu povo será destruído em lugar do povo dele. Então o rei voltou... Aborrecido e com raiva... Para sua casa em Samaria. A 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 Obrigado.